Nós que sempre cobramos aqui, não é, leis mais rigorosas e punições mais severas, preste atenção. A partir de agora, em São Paulo, o agressor de caso de violência doméstica vai ter que pagar multa para o município. A nova lei foi aprovada pelo prefeito da cidade, Bruno Covas. Ele obriga os agressores a pagarem multa de até 10 mil reais se a agressão resultar no acionamento de serviços de emergência municipais. O valor é para cobrir os custos do atendimento à vítima. A punição é válida para casos de violência física, sexual ou psicológica, além de dano moral ou patrimonial causado à pessoa agredida. Parabéns a todos os responsáveis pela aprovação dessa lei.